Olha só essa história, uma pessoa se machucou em um acidente que aconteceu no Petrópolis. Tem a imagem do poste do carro? Obrigado, Tiane. Olha lá, o carro perdeu o controle, o motorista estava dirigindo esse carro, perdeu o controle, acabou batendo no poste e se machucou. Eu vou trazer para você a reportagem que traz em detalhes como foi que tudo aconteceu e o resgate sendo feito pelas equipes do SAMU e dos bombeiros voluntários de Joinville. O acidente foi no início da noite de ontem, na zona sul da cidade. O veículo que trafegava pela rua Paulo Schroeder acabou atingindo um poste. O impacto da batida foi tamanho, que o poste chegou a rachar e o carro ficou bastante danificado. A suspeita é de que o motorista, que estava sozinho, tenha perdido a consciência e o automóvel desgovernado parou ao atingir a estrutura. Fizemos a retirada do mesmo, estabilizamos dentro do interior da viatura, onde está recebendo o atendimento no momento. Segundo informações que chegaram para nós de familiar, pode ter acabado perdendo a consciência devido a um histórico de saúde e, na consequência, vindo a colidir no poste. A rua ficou em meia pista durante o atendimento das equipes de SAMU e bombeiros. Ali na imagem dá para ver que o poste até rachou. Por pouco esse poste não caiu em cima do carro e aí a afetação seria ainda maior. A pessoa recebeu o atendimento, se machucou, mas está tudo bem. É claro, é uma batida de frente com o poste. Você imagina o impacto que isso causa no corpo da pessoa que está dentro do carro. E você vê que pelo amassado não foi tão forte. Foi uma batida de grande impacto, mas não como a gente costuma ver, que o poste cai, que o carro fica totalmente destruído. Então, a suspeita é que esse motorista tenha passado mal. E aí, por conta de ter passado mal, ele acabou invadindo o canteiro e parou quando atingiu esse poste. Foi socorrido, foi levado ao hospital. Está tudo bem com ele. A gente fica preocupado. P. S. P. Obrigado.